Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Dos 29 pacientes internados com gripe e influenza em Teresópolis, 19 não foram vacinados. Segundo o município, 19 mulheres e 10 homens seguem internados, a maioria com mais de 60 anos. 49 pessoas foram diagnosticadas com a doença e 4 morreram até o momento. Ainda segundo o município, 90% dos profissionais de saúde foram imunizados. Quase 77% das crianças, 67% das gestantes e 73% das puérperas receberam a dose da vacina contra a gripe. Na terça, um rapaz de 16 anos foi diagnosticado com co-infecção. Ele segue em isolamento junto com a família e acompanhado pela divisão de vigilância epidemiológica. O paciente passa bem. A vacinação contra a gripe no município acontece até sexta-feira. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.